O presidente da ANM e primeiro vice-presidente da CNM e prefeito de Moema, Juvan Lacerda, recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 12, em Diamantina, a medalha Juscelino Kubitschek de Oliveira no Grau Medalha de Honra. A homenagem, concedida pelo governo de Minas, premia o mérito cívico de pessoas que contribuem para o crescimento das instituições políticas e governamentais, assim como para o desenvolvimento do município, do Estado ou do país. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse portalamm.org.br.